E aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal E aí, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim Com a gente tá tudo bem, graças a Deus E é o seguinte pessoal, no vídeo de hoje Vai ser mais um videozinho aí pessoal Fazendo mais uma colheita de banana Aqui no sítio, beleza? No sítio de bananeira O sítio aí que eu fiz um bocado de vídeo, né? Alimpando ele, depois tirando a palha, né? Raleando, já tá com outras palhinhas de novo pessoal Que sempre criando, não tem jeito, né? Porque as palhas da verde vai ficando secas com o tempo Aí vai arriando Nessas daqui Tá bom? Aí um dia desse eu fiz, né pessoal? O vídeo aqui é a gente colhendo banana, né? E hoje já é dia de novo De tá colhendo mais uma vez Aí meu pai já veio pessoal Ele tá por aqui, né? Acabei de chegar agora, tá bom? Meu pai tá dentro da frente, ó E aqui tem uns carros já tirados já Né? Ivan também veio, ele acabou de chegar Tá ali Ivan, que é o homem que compra a banana, pessoal Beleza? Que leva pra revender, né? Ele vem só ajudar, parece hoje Aí amanhã, parece que ele vai levar só amanhã Tá bom? Vou aqui agora, tá mostrando pra vocês O sítio, né? E meu pai tirando aí uns cachinhos de banana Beleza? Começou até chover aqui agora Vou tentar fazer o vídeo pra vocês mesmo chovendo Tá bom? Aqui pessoal, esses cachinhos de banana aqui Já tá tudo junto aqui nesse cantozinho, né? Meu pai tirou e a juntou Aí eu vou, com certeza, eu e o Ivana Tá levando lá pro pontozinho certo Que é onde despenica E aí depois faz a contagem Beleza? Tem um cachinho até bonito, né pessoal? Esse cachinho Não é muito vingado, né? Por causa do tempo e tudo Mas dá pra tirar já o melhorzinho que tiver Não é isso? Tá até limpo, pessoal O sítio ainda Porque não cresce mata muito rápido assim não Você pode ver, ó Vocês viram, né? A gente foi naquela limpeza Tirando a palha É que nem eu falei Ela começou a riar de novo A palha E meu pai tá ali na frente Falta esse restinho aqui, é pai? Essa barra de cima É Aí no caso pra cá Você já tirou Já passou, já? Essa parte aqui, pessoal Dali, ó Já passou aí, né? Olhando se tem cacho bom Ela tá tirando Tem mais uns cachinhos Que eu vou tirar Aí como eu falei, pessoal Ele veio primeiro Aí eu resolvi, né? E vim Tá ajudando ele E gravar o vídeo pra vocês Tá bom? Tá chovendo fininho, pessoal Ali, arredor Aqui na região Tempo de inverno, né? Aí, ó Tirando mais um E o Ivan acabou de chegar Aham Ele vai tá levando o junho, né? Parece que ele tá só com É Pronto, beleza Daqui a pouco vai junto, pessoal Ali pro canto só Aham Vai amanhã, eu acho Que eu só pego pelo jeito Tendo mais um cacho Mais um dia de cojete aí de banana, né, pai? É sim Aquela última vez que a gente tirou Já tava com mais de 15 dias Não tava ou não? Tava E semana E agora tá com o mês Aham Mas tá com tudo ali Isso aí Pronto, pode deixar Aqui tá fácil O ruim é quando A banana tá cheia de palha mesmo A pessoa fica meio perdida A hora Mais um cachrozinho Tá pegando aqui, pessoal Vou colocar aqui os dois E vou tá levando pra lá, beleza? Aqui Aí o canto que a gente ajunta, né? Sempre ali perto da armota Onde tá aqui da armota Que é o cantozinho melhor que tem, né? Fica mais fácil de chegar com os burros Com os caçoar E poder carregar Fica mais perto ali Pronto, aquele dos caixos de banana que eu vim trazendo Já deixaram ali no canto certo, né? Agora eu tô dando aqui O pessoal passando O olho Pra ver se tem algum antulinho de banana Que não vai deixar Por aqui, né? Pra não deixar batida aí, pessoal Ali, ó Caixa de novo Que já fica pra outra vez Quando a pessoa próxima O pessoal escurece Tem muito novo mesmo Aquilo ali tem outro, ó Não sei se vai vingar aquele Ali tem mais um Né? Como quase em todas as torceiras Eu peço Em todos os pés Tem caixa novo, né? Que o meu pai vai estirando só Os que já tá bom, já Aqui, ó Outro filé ali Porque quando a pessoa Filma assim pra cima Sempre escurece mais a imagem Né? Que fica tipo contra o sol Tem outros pra aqui, pessoal Eu tô sem ver Isso aqui, ó Isso aqui é Xoxinho demais Não dá nem pra ver Tem mais esse aqui Filé, ó A gente tá verde, né? Mas na próxima vez Acho que já vai ficar bom Esse Beleza? Então é isso aqui Pessoal, vou estar Vestando ali embaixo Vou estar vendo Diretinha Pra ver se não tem mais Filho de banana junto Pra não deixar aí, né? Caso a pessoa não passa direito Você pode deixar Né? E eu não sei Quem tá atirando era meu pai Vai ter que prestar atenção Aqui, pessoal Né? Dessa parte todinha aqui, ó E aqui de baixo Achei essa tudo aqui Meu pai já deixou junto aqui Né? Os cachos que ele encontrou Bom Deixou juntinho aqui Já pra Tá caixando lá pra cima É o que eu vou Tá fazendo agora Né? Mas primeiro Vou estar mostrando aqui A roça de macaxeira Pra vocês Olha aí Que benção Como é que tá A diferença, pessoal Depois da segunda limpa Desenvolve muito rápido Enquanto sonhão Né? Depois que foi dada A primeira limpa Aí foi colocada adubo Vocês acompanharam Né? E aí depois foi limpa de novo Beleza? Já tá com o matozinho novo Só que agora bem mais pouco Já tem um dia de sol, né? O mato não pegou logo Né? Esse aí já é outro Que tá vindo Olha a diferença, pessoal Deus benção, viu? Deus benção é mesmo Pra quem acompanhou os vídeos Limpando a primeira vez Olha a diferença que tá, pessoal Agora sim Tá parecendo a rocinha de macaxeira Linda mesmo Bacana Tá não? Olha A diferença Como aumentou, pessoal Como tá bonita A cor dela Chega tá Assim Aquela macaxeira escura Sabe? Não tá amarela Entendeu? Bacana mesmo Que tá aqui a roça É isso, pessoal É, agora eu vou pegar Ali a banana Vou carregar lá Pro lugar certo Tá bom? Daqui a pouco eu volto aí Com o vídeo E pessoal É o seguinte Tava dando uma última olhada Aqui por baixo Né? Pra ver se não tinha mais Caixa de banana aí No chão, né? Aí O que tem agora Pra levar Nessa parte de baixo Essas três caixas ali Vou tá levando ali Pro quanto certo Ivan já acabou de chegar Começou até a despinicar ali já Né? E meu pai ali Já tá acabando Pessoal De passar aqui No sítio de bananeiro, né? Olhando se tem caixa Bom pra tá tirando Né? Enquanto eu vou tá levando Esse daqui Já já eu volto Aí, pessoal Os caixas de banana Que tem agora Pra eu tá levando pra lá Né? É esse Né? Já passei aqui O sítio todinho Não tem mais, pessoal No chão Meu pai também Já acabou de passar Aqui nos pés Né? Pra ver se tinha bom Parece que não tem Mas também Tá bom? Esse daqui Já tá até Pessoal Amadurecendo Nos indica Tá até comendo já É só tirar Essa partezinha Né, pessoal? E aproveitar a boa E a chuva aqui Cortando, pessoal Ainda bem que é fininha Aí tá dando Pra fazer o vídeo Pra vocês Tô com o celular aqui Com a mão em cima Do celular, né? Aí tá dando Pra fazer o vídeo Mas é meio enchuveno Pra vocês fiquem Meio com medo, pessoal Olha como é que Tá o tempo lá pra baixo Fechou, pessoal Fechou mesmo E nesse tempo Não tava assim Tava, claro Mas é assim Tempo de inverno Faz sol Estia Né? E aí depois Começa a chover Que nem agora Tá chovendo Mas daqui a pouco Pode mudar o tempo De novo E estiar, né? E o tempo Ficar claro aí, pessoal Né mesmo? Então é isso Tá levando pra lá agora Aqui, pessoal É o seguinte Já juntei a banana Todinha já O meu pai tirou Beleza? Agora o Ivan Já tá aqui Despinicando Ó Tá despinicando aí, pessoal Ivan aqui Ovo aí, né? Pra tá ajudando a gente aqui hoje Só vai tá levando amanhã Parece, pessoal Né? Aqui tá um prêmio de fai Que vai sendo aqui É isso que eu vou cortando Banana é um pouco, pessoal Pouca mesmo Como vocês viram Naquele dia lá Da duas mil Dia é dois mil negros, né? Dois mil banana Naquele dia Hoje não sei se vai dar a mesma Quantidade não Ou menos Pessoal vai fazer ser menos Tá bom? Aí eu se faço Uma filé Mas tá com mais Então vá Com dois Passar logo, pô É isso que a gente tem ali, ó Tá ganhando? É Mano, esse tempo é pra ver Não é assim, ó É? No inverno é tão natural Tá levando amanhã só Pode? Tá levando amanhã só, pessoal Beleza? Não é sério Aqui, pessoal É o seguinte Agora já foi acabar De espinicar já Ivan espinicou todinha Beleza? Aí tira assim, né pessoal Do talo da banana Do talo todo espinicado Pra fazer a contagem dela Pra contar Agora eles não estão aqui, né? Porque meu pai Ele foi dar uma olhada Aqui no sítio Porque meu pai Deixou uns cachos Sabe? Porque ele não sabia Se tava bom já De tirar Ou não, né? Porque às vezes Pessoal pode tá verde Aí Ivan já tem Mais costume, né pessoal? Aí ele foi Dar uma olhada ali Pra ver se tira Esses cachos ou não Vai deixar pra outra vez Beleza? Aí eles vão tá voltando Pra contar aí Pra ver quantas tem Né? Ivan assim Ele fez uma base Mais ou menos Pessoal De 1500 bananas Né? Um milheira Um milheira e 500, né? Aí vamos tá vendo aí Daqui a pouco Eles já estão voltando Pra contar, né? Pra ver Não é muita banana, né pessoal? É pouca mesmo Pelo tamanhozinho aqui do sítio Né? Porque nesse tempo, pessoal Não dá boa não É sempre fraca mesmo O tempo que dá mais boa É quando começa Pegar o verão, né pessoal? Que o tempo começa a esquentar Né? Aí é a época mesmo É a safra dela Beleza? É isso aí Já já eu volto Aqui pessoal É o seguinte Agora meu pai tá fazendo aqui A contagem da banana Tá contando, beleza? Aquelas ali Pessoal, aquela tulha ali Aquela outra Né? Que meu pai já contou já Tem 200 bananas Em cada tulha dessa Não é isso pai? É sim É verdade Aqui o resto de espinicado E levanta aqui Vai ver Vai 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 continuar Contando aqui Pronto galera É o seguinte Aqui já foi contada a banana já Pessoal De 1800 bananas Beleza? 1 miler e 800 Aí ó As tulhas 9 tulhas pessoal Beleza? Aí já tá tudo certinho Então foi isso O vídeo foi esse Mais uma vez aí Mais um dia né Pessoal fazendo a colheita de banana Aqui no sítio Então é isso aí Deixando esse vídeo Espera aqui pessoal Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Aqui no sítio de bananeira Né pessoal A gente Fazendo essa colheita Aqui não é muito Né pessoal Deu 200 bananas A menos Do que deu a outra vez Mas como eu falei No inverno Sempre é mais fraquinha Pessoal Mais ruim mesmo Né? Mas no verão Vem a safra boa Beleza? Então é isso Você que tá chegando Já se inscreve Deixa o like Compartilha o vídeo Ativa o sininho de notificação Pra você receber toda notificação De vídeo futuro Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu!